Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo que vocês vão pirar, porque se eu pirei, vocês vão pirar. Gente, chegou aqui pra mim um recebido que vocês não têm ideia na vida de vocês. Eu até esqueci de pegar outra coisa lá dentro que eu vou voltar lá a pegar daqui a pouquinho. Gente, eu recebi da Mercari Perfumes um perfume maravilhoso. Gente, eu vou falar aqui pra vocês então um pouquinho sobre a Mercari, sobre os perfumes, como funciona. Lembrando que vocês podem ganhar até um dinheirinho extra com a Mercari, eu já vou explicar como, tá? Então a Mercari é uma empresa de perfumes que já tá no mercado há muitos anos e ela trabalha com linhas de perfumes alternativos, que são também chamados de contratipos ou inspirados, tá? Lembrando que tem muita gente que tem um pouco de preconceito quando a gente fala contratipo, porque já acha que são perfumes falsificados. Gente, os perfumes da Mercari são 100% originais, todos homologados pela Anvisa. Então, gente, tem o selinho da Anvisa, não tem nada de falsificado e eles só trabalham com fragrâncias importadas. Então, gente, quando a gente fala que é um perfume, que é um contratipo, uma inspiração, o que significa isso? Então, o que significa? Significa que as empresas, isso não é só a Mercari, tá? Hoje aqui no Brasil, o Boticário faz isso, a Eudora, a Natura. Então, tem muitas empresas grandes aqui no Brasil que já trabalham com essas inspirações olfativas, que fala, tá? Então, por que vai sair muito mais em conta o perfume inspiração ou contratipo, ou enfim, como você queira chamar? Porque as empresas, elas vão lá, elas pegam a fragrância de grandes perfumes aí famosos aí, que já está pronta a fragrância, então elas compram, é tudo importado, tá, gente? Se vocês entrarem no site da Mercari, vocês vão ver lá tudo explicando até da onde vem as fragrâncias que eles usam, então é tudo certinho, tudo homologado pela Anvisa, tudo 100% original, não tem nada de falsificado aqui, tá? Então, o que que acontece? Eles pegam essas fragrâncias que já existem, já existem, e que essas empresas, vamos supor, que nem, vamos falar da Chanel. A Chanel, quanto que ela gasta pra fazer, não só pra desenvolver a fragrância, mas assim, quanto que ela gasta numa propaganda pra vender o perfume? São propagandas milionárias, aí eles contratam gente famosa, entendeu? Os vidros dos perfumes que eles fazem, é tudo algum design famoso que fez e assinou o vidro, então por que que na Mercari você consegue comprar os perfumes bem mais em conta? Porque eles fazem os vidros mais em conta, não fazem essas propagandas gigantescas, entendeu? Então, tipo, sai muito mais em conta você comprando. Gente, não tem nem comparação. E eu confesso pra vocês que é o primeiro perfume inspiração que eu tenho, eu nunca, nunca tinha comprado nenhuma inspiração, tá? É a primeira vez, e eu já vou fazer uma compra lá no site, porque vocês não têm ideia do que eu tô falando. E aí eu achei bacana, por quê? Ó, eles têm a caixinha, tá vendo? Olha só, ela vai dar reflexo aqui, né, porque é dourada, tá? Aí atrás eu já abri, né, ó, vem tudo super bem embaladinho, é 90ml, o vidro tá aqui. O perfume que eu escolhi é o Madame Isabelle da La Revue, olha, como vocês podem ver, ele já tá bem usado, por quê? Porque eu queria testar, eu queria passar em mim vários dias, ver a fixação dele, ver quanto tempo eu ia conseguir, assim, ficar fazendo tudo que eu faço, quanto tempo ele ia durar na minha pele, ver se realmente é fixa, né? Então eu quis testar ele vários dias antes pra trazer aqui pra vocês e realmente falar a verdade, se vale a pena ou não vale comprar um perfume lá da loja Mercari Perfumes, tá? Então lá na Mercari Perfumes vocês vão encontrar várias marcas, tá? As mais famosas lá, eu acho que, se eu não me engano, a mais vendida deles é a La Ravie, aí tem a Essence Art e a Essentes e tem mais, acho que mais duas, tá? Mas as mais famosas são essas três, então eu vou deixar todos os links aqui. E, gente, eu vou falar agora um pouquinho do perfume e, olha, eu escolhi esse perfume, por que que eu escolhi justo este daqui? Porque tem vários lá. E, assim, eu escolhi ele porque eu tenho, este daqui, ele é inspirado no Chanel Mademoiselle e eu realmente tenho o Chanel Mademoiselle. Então eu achei bacana pegar um que eu pudesse testar pra ver se realmente é parecido ou não, né? Pra ver se realmente dura ou não. Eu vou mostrar pra vocês, então, o que eu tenho o Chanel Mademoiselle, vou mostrar o vidro, a caixa eu não tenho mais, mas eu vou mostrar pra vocês o vidro dele. Eu vou pegar porque eu acabei esquecendo de pegar. Então tá aqui, olha, como eu disse, a caixa eu não tenho mais, mas, se eu não me engano, a caixa era branca, então, tipo, de caixa esse daqui já ganhou, né? Porque é dourada. Gente, ó, o Chanel Mademoiselle, ele é 100ml, eu comprei ele 100ml, esse daqui é 90ml, tá? Então, tá usado praticamente igual, olha, como vocês podem ver. Eu confesso pra vocês que de vidro, assim, é muito, tipo, é que esse daqui, né? O pessoal, você paga um absurdo. Eu vejo que tem gente que vende o vidro vazio aí por 200 reais, mas, assim, sei lá, se compram, né? Mas, enfim, né? Gente, eu espirrei, olha só, então, eu tenho esses dois, esse daqui é a inspiração desse, tá? O que que eu fiz quando chegou? Meu marido não sabia que tinha chegado, meu marido não sabia que eu tinha recebido esse perfume, e meu marido, pra cheiro, pensa numa pessoa, eu nunca vi coisa igual, sério, eu faço comida, ele adivinha pelo cheiro que tem ali, de temperos, de tudo, ele é muito bom de cheiro. E foi ele que me deu esse perfume. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, passei o perfume, passei o Chanel nesse braço aqui, e passei o Madame Isabelle nesse outro braço aqui. Cheguei pra ele e falei o seguinte, falei assim, olha, num braço eu passei hidratante e passei o perfume por cima. Você acha que mudou o cheiro? Você acha que tá diferente? E dei os dois braços pra ele cheirar. Ele cheirou, cheirou, cheirou várias vezes. Falou, não, pra mim tá igual, ele falou assim. Aí eu falei, você não sabe qual que eu passei o hidratante por baixo? Ele falou, não dá pra perceber, o cheiro tá igual. Gente, o cheiro é igual, é igual, eu tô falando pra vocês. É que não tem como eu espirrar, porque, gente, o cheiro é muito igual. Então, tipo, eu fiquei, eu, é sério, e agora eu vou falar do preço, né, porque vocês gostam de saber de preço. Gente, esse perfume aqui, de 100ml, meu marido pagou 1.200 reais no site da Chanel, tá? Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que ele custa 1.200 reais. Este daqui é igual, gente, meu Deus do céu, eu não acredito que eu não conhecia Mercari perfume antes. É igual, sabe quanto? 79,90, gente, 79,90. E tem promoção lá, que você compra dois perfumes e sai bem mais em conta. Eu fiquei passada, vocês não têm ideia. Gente, aí o que eu fiz? Eu falei, não, vou testar o perfume. Então, chegou pra mim semana passada, eu tô usando ele todos os dias. E, gente, sério, a fixação dele, ele dura na minha pele em torno de 6 horas, tá? Lógico que, assim, vamos supor, eu espirrei na pele do meu marido, não fica igual na minha. Na sua pele, não vai ficar igual na minha. O Madame Isabelle, ele é um perfume mais, assim, oriental, com um toque atalcado. Mas ele não é 100% atalcado. Gente, é só quem conhece esses perfumes pra... É uma coisa que você fica meio... Tipo, o que que tem nesse perfume? Ele tem notas no fundo de bergamota. Gente, a família olfotiva dele, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, tá? Mas esse perfume, olha, a primeira vez que eu senti o cheiro dele, que foi... Ele é inspirado, né, no Magimoselle. A primeira vez que eu senti o cheiro desse perfume foi numa amiga minha. E eu falei, gente, que perfume que é esse? Nela ficava mais patchouli, porque tem patchouli também. E eu lembro que nela ficava muito forte o cheiro de patchouli. E eu amei o cheiro. E em mim já não fica tão forte o cheiro de patchouli, tá? Então, cada pele vai ficar de um jeito. Mas ele é maravilhoso. Ele é um perfume... Eu tava conversando com as meninas lá da Mercari, né? Então, ele é um perfume, gente, pra mulheres sofisticadas. É aquele perfume que, tipo assim, você passa... Quando passa, assim, alguém cheirando ele, você já imagina aquela mulher de salto, de blazer toda elegante. Igual eu, né? Tipo, né? Cabezeta, assim, estilo eu, né? Mas não é o cheiro dele. Ele remete a coisas sofisticadas, assim, sabe? E eu não gosto muito de perfume forte. Mas eu acho ele um perfume forte, mas é um perfume marcante, assim, sabe? Tipo, não é aquele forte... Ah, que ruim! É um forte, assim, tipo... Nossa, que perfume que é esse? Aonde você passa, todo mundo vai te perguntar que perfume que você está usando. Todo mundo. Todo mundo pergunta que perfume que você está usando quando você passa esse perfume aqui, tá? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então, se eu indico... Gente, não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. E eles têm outros perfumes. Eu vou deixar aqui, passando pra vocês na tela, os três mais vendidos. Este daqui, Madame Isabelle, está entre os três mais vendidos. Mas o número um de venda deles é o Dona. Que é inspiração no Light Blue, da Dolce & Gabbana. Que eu também tenho ele. Então, eu vou comprar, gente, esse daí. Porque eu quero testar e vou vir aqui falar pra vocês se realmente é igual esse. Porque esse daqui... Gente, não tenho o que falar. Eu estou falando pra vocês. Ainda mandei mensagem. Eu converso com a Ana e falei assim... Ana, de verdade. De verdade. Não é porque vocês me enviaram o perfume, não. Mas eu fiquei passada. Eu fiquei passada. Gente, é muita diferença de preço pelo cheiro, pela qualidade que fica no seu corpo. Eles vendem... Eu tinha comentado com vocês que dá pra vocês ganharem dinheiro com esses perfumes. Gente, R$79,90 é muito barato. É muito barato. Você consegue vender um perfume desse aí? Ó, eles vendem lá pra atacado. Então, você pode comprar uma quantidade maior de perfumes e revender. Você pode montar uma loja. Você pode vender aí pras amigas. Se você trabalha, leva no trabalho. Você vai fazer sucesso vendendo os perfumes da Mercari. Detalhe que eles têm perfumes em outros tamanhos. Eles têm uns perfumes de bolsa pequenininhos de 30ml, que é bacana. Agora a gente não tá viajando, né? Mas, sei lá, você vai sair pra trabalhar. Você leva na bolsa, entendeu? Você vai viajar. Você leva na bolsa. E dá pra você revender também. Eu achei muito legal essa parte de atacado deles lá no site. Outra coisa que eu sei que vocês vão me perguntar. Josi, tem validade? Tá aqui. Todos os perfumes vêm com a data de expedição e data de validade. Porque aqui no Brasil, a Anvisa, ela exige que os produtos tenham data de validade. Mas, gente, lá fora, por exemplo, quem compra perfume lá fora sabe que não tem data de validade nos perfumes. Então, o que você faz pra conservar o seu perfume? É o jeito que você guarda ele, tá? Você não pode deixar o seu perfume exposto à luz, tá? Então, vamos supor. Tem bastante gente que gosta de deixar em cima da penteadeira porque fica lindo. Gente, estraga o perfume. Perfume você tem que guardar dentro da caixinha, dentro do guarda-roupa, tá? Perfume fora, pegando luz ou no banheiro, porque tem bastante gente que deixa na pia do banheiro, também estraga o perfume, tá, gente? Então, perfume, ele não tem validade, desde que você saiba armazenar ele corretamente, tá? Eu tenho o perfume aqui guardado, o perfume importado que eu comprei. Gente, sério, tem... Eu comprei quando a minha enteada tinha 15 anos. Ela tá com, acho que, 24 o perfume e o perfume tá perfeito. Então, é tudo jeito de conservar, tá? Outra coisa que eu acho válido aqui falar pra vocês. Aonde espirrar perfume pra você ter uma fixação melhor, pra você ficar o dia inteiro aí exalando o perfume? Porque, assim, a gente tem que aplicar em áreas quentes. Quais são as áreas quentes do nosso corpo? Aqui, aqui, atrás da orelha e um lugar que quase ninguém... Que é meio assim, né, meio incomum, mas eu apliquei, gente. E eu acho que é o lugar que mais ficou o cheiro, que é atrás do joelho, tá? Então, gente, é o lugar que eu acho que mais ficou o cheiro, mais durou o cheiro, tá? Então, sempre quando você for espirrar perfume, você aplica nessas regiões, tá? É onde vai ficar sempre a outra coisa. Nunca aplica em cima de semi-joias, tá bom? Perfume não se aplica. Gente, o cheiro desse perfume, sério, vocês não tem noção na vida de vocês. Eu falo pra vocês. Demorou, eu faz... Olha, eu queria esse perfume aqui, sério. Acho que fiquei... Porque é muito caro. É uma facada. Eu quase não uso perfume, acho que já tem um ano que eu ganhei. Olha o tanto. Então, tipo... O que falar agora que eu conheci o Madame Isabelle? O que falar? Gente, óbvio, né? Já era. Vai ser um atrás do outro. Vai ficar... Sabe aquele perfume que é o seu cheiro? Porque eu não tenho um perfume que é o meu cheiro. Gostaria que fosse esse, mas por ele ser muito caro, não tem como. Agora tem como. 79 reais. Sério. Mandei mensagem na hora já pra minha mãe falando. Mãe, pelo amor de Deus, eu não tenho ideia. Esse perfume que eu conheci lá. E tem vários tipos, gente. Vários. Tudo... Várias inspirações. Tenho certeza que um vai te agradar. Não tem como. Não tem como não te agradar. Agora, gente. Passando aqui na tela. O cupom de desconto. Comprando, além dele já ser, né? É 79,90. 90 ml. Você vai ter um cupom de desconto. Digitando alfinetada 5. E tem que usar este link que também tá passando aqui na tela. E tá aqui embaixo no box de informação. Que é o link do afiliados do Alfinetadas da Moda. Tá, gente? Então, você usando este link, com este cupom, você vai ganhar mais desconto. Agora, tá com umas promoções lá no site. Porque agora vai estar vindo o dia dos namorados, né? Teve umas promoções muito legais do dia das mães. E agora tá chegando aí as promoções dos dias dos namorados. Então, gente. Entra lá pra conferir as promoções que tem. Pra você já se presentear aí. E já presentear aí o namorado, o marido. Porque vale a pena, gente. Escuta o que eu tô falando. Entra lá pra vocês verem. Bom, gente. Então, é isso. Não tenho mais o que falar. Eu gostaria que desse pra me espirrar aqui. Olha, pra vocês sentirem o cheiro disso daqui que eu tô falando. É maravilhoso esse perfume. É coisa de outro mundo. Com certeza. Eu aconselho primeiro você. Se você vai comprar um perfume. Compre esse. Compre o Madame Isabelle. O campeão de venda deles é o Dona. Como eu disse pra vocês. Eu vou trazer aqui uma resenha dele. Comparando. Porque eu também tenho, tá? Então, eu vou comparar. Mas, gente. Se você vai comprar um perfume. Compre esse perfume aqui. Depois você me fala. Compre esse perfume. E depois você me fala. Porque não tem cheiro mais maravilhoso. Eu duvido que alguém não vá gostar de um perfume desse. Sério. Eu duvido. Se você não gostar, você me manda o link. Que eu compro de você o perfume. Tá? Fala, olha, eu comprei e não gostei. Eu falei, tá bom. Eu compro de você, amiga. Não tem problema não. Por R$79,90. Eu compro de você. E eu tenho certeza que você vai amar. Enfim, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham. É só deixar aqui embaixo nos comentários. Tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece. Se você comprar o perfume. Compra com o link de afiliados. Que assim você me ajuda. E eu te ajudo te dando descontinho. Tá certo? Então, os links estão todos aqui embaixo. No box de informação. E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Que eu trago pra vocês o Dona. Fazendo o review dele. Que eu também, como eu disse. Vou fazer um comparativo. Com o comparativo. Tá?